O que eu lembro dessa play é que o Toca a gente tava puxando o top e o TF do nele a gente tava muito perto. O Mikão conseguiu um bom ult depois da luta e o ult da Ashe é muito bom pra isso. A gente tinha o global do Bardom também e o Zal tava muito forte de Fiora. Então quando caiu o TP do Zal a gente conseguiu virar fight muito bem. Espera morrer mas na sequencia caiu o Toca, chega o dance agora, tenta seu teammate, Mikão já gasta o flash. Ativa seu teammate, o Yang ali consegue curar pros jogadores. Linda flash do Mikão, pega o atordoar, double kill para o Mikão. Pode continuar a luta, Ziriguito vai vendido no lance, vai ser o próximo a cair pelo visto. Fica com a Batiu Revolta e são 4 para a INTZ.